O Tchigami O Tchigami O Tchigami Sampai akan 리�pulan rasa seraya Luz lá, o sombê Luz lá Jalô, Luz Jalô, Luz Jalô, Luz Adagadim Adulume, sado aqui merasa reina Jalô, Luz Jalô, Luz Jalô, Luz 怒 dots Video Jalô, Luz Jalô, Luz Jalô, Luz Jalô, Luz Jam Amém Se não é ajar, se não é ajar, se não é ajar, se não é ajar Lângga-kabar de vida, que não há nada de cumprir Mimim, de mim TK Acomin, adaca dir a comem, Acomin Acomin da Lyear- satisfy Joshua Acomin, adaca dir a comem, Acomin Halah 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 Salam do Búlmes, hehehehe Salam do Búlmes, para um no caem No quinta, e me cari de mim, e me E me... Enum do que pastinha, l'enca que eu cero asas No quinta, no quinta Noginda, 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 Noginda O laranca barabrita Noginda Mantenha o nocora Cinta Nogind, 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 Nogind Até já Nogind, Nogind, até pedir Nogind, Nogind A doleza do aque merasane Kitar no pinda, na cana no pinda A doleza do pinda, no pinda O leleza O que a pala que lana bola Pada suhura, na repé E agora sim, vou achar o fogo que se apanharam, que eu Mas não será ayer